E aí moçada, ó, o Valmi, ó, ó, ó o Valmi aí, chama não, convoca, tá na pisarinha, eu tô indo aqui também, ó, atrás da vaca, a vaca tá lá em cima, galera, ainda vai fazer muita coisinha antes de chegar lá ainda, ó aí, tem gente, vamos lá, equipe, vamos vir na... É isso aí, vou pausar aqui, quando estiver chegando lá, eu volto com vocês, que é longe demais, ó o Valmi, ó, o Mike, mina ali no outro cavalo, tá a mina aí, ó, olha as vacas, sabadão, né, conhece de sábado mesmo, aí Valeu, é nóis e... ui, né moçada, tão levando a leiteira aí, pra desmamar, né, aí que eu tinha falado pra vocês, é, os carboitas, tudo aí, ó, o água não pode parar nunca, né moçada Vamos filmando, filmando um pouco pra vocês aí, e vou lá agora mandar a vaca pra cá Sai da mina aí, ó, tranquilo, vamos deixar essa vaca lá na porta por uns dias e vamos desmamar Mela da bezerra Mostra ela direitinho pra vocês, pra vocês verem Olha aí a bichona Vaquinha leiteira, nós tirávamos a leiteira uns tempos pra trás, mas não estamos tirando mais leite, certo? Opa Vem lá, tem boa Opa Proma Opa Opa Opa, pião do tudo É isso aí, moçada, quando nós estiver chegando na beira da minha casa, eu volto com vocês E aí, moçada Levando a vaquinha Boa demais da conta Estamos quase chegando E aí, moçada, bruto Os vaquinhas chegando Agora ela já está em casa Finalmente conseguimos aí concluir a nossa lida De hoje, já está no passo aqui De casa mesmo da porta É isso aí Deus abençoe O maicão está na lida também No campo O arreio está quase chegando na bunda do cavalo Mas está bom Falou, moçada E aí, moçada, bruto